É da massagem, né? Relaxa bem. Tá mais agora entregue. Bem relaxante. É prazeroso? Nossa, demais. Eu pensei que você não fosse gostar. Ah, foi incrível. Vamos lá. Agora a parte de trás já é... A parte de trás, eu gosto de fazer porque ela tem mais espaço. Por exemplo, a panturrilha. Aqui você consegue... Aqui eu acho que a pessoa relaxa mais. Aqui a pessoa relaxa super mais porque existe um espaço. E a pessoa estando de bruxo no mundinho dela. Ela fica de costa. Então, obviamente, ela fica mais... Ela se volta pra dentro do interior, né? Ela curte mais. Ela consegue se entregar melhor. Aqui... E posso fazer... Isso aqui, ó. Essa parte do corpo, eu acredito que... Pra quem faz musculação, ou pra quem fica em pé, pra quem anda muito, é muito saturado. Então, é quando você trabalha essa parte aqui, o tornozelo... A panturrilha, você ajuda bastante as pessoas, viu? E a sensação é sempre maravilhosa. Aí... A gente faz as batidinhas. Não é fácil, hein? Depois de 10 anos atuando nessa área... Hoje eu entendi que tudo que eu fiz lá atrás foi justamente pra chegar aqui hoje, viu? Soltou... A gente já dá uma alongadinha nela. Alonga aqui também. Eu preciso respirar o ar e soltar também, porque senão eu fico segurando o ar dentro de mim e fico muito orpegante. Voltou... E voltou. É, você quando vai fazer a massagem, esse setor de magoterapia, é cuidar. É cuidar do outro. É se colocar na posição de cuidar. Então, você tem que tentar fazer o seu melhor, sem olhar a quem. Porque se você tá aqui só pela grana, não vai rolar. Tem que fazer com amor, com carinho, como se estivesse fazendo no seu corpo. Porém, quem tá recebendo é o seu paciente, seu cliente. Ou até mesmo alguém que você tenha escolhido a fazer a massagem. Feche os problemas antes de tocar na pessoa. Pede ao Divino Criador do Universo, pra te ajudar a doar o amor, paz, alegria, relaxamento. Então, não tem como não fazer com amor. Como todo mundo sabe, né? No Universo, tudo que vai e volta. Então, se você faz com amor, a probabilidade de dar certo é muito grande. Essa parte aqui não se pode fazer força. Então, eu sempre esqueço esse aqui. Esqueço essa parte aqui, o nome. Mas aqui você só pode fazer carinho. Pode ver que é mais fino. Então, se fizer força aqui, você pode estourar um vaso, alguma coisa desse tipo. Então, não sei com alguma vez. Venho aqui. Vou subindo aqui pra parte da posterior de coxa. Aí eu vou... Como se fosse um carinho, mas não é. Bem suado. Que vocês possam se transportar pro mundo da massagem. Como se fosse se vocês estivessem recebendo. Posso fazer bem pra vocês, desconto o mundo. E... Posterior de coxa. E eu não tô nem fazendo muito forte, porque ela não tem... Ela não é uma pessoa agitada. Ela não tem... Ela já disse que não tava com cansaço. Ela só queria relaxar mesmo. Então, eu só fiz uns alongamentos pra poder também ajudar ela a relaxar melhor. Bem traseiro. Porque a massagem, independente de que ela seja hidrador ou cansaço físico, ela também tem que ser prazerosa. O corpo tem que gostar disso, ele. Os vasos, as fibras, os átomos, os crólogos, tudo. Tudo que é composto dentro do nosso corpo, ele precisa receber esse tipo de tratamento bem. E o que implica é a sua mão, viu? Que sai da sua mão. As energias que saem da sua mão. Compartilhando com a pessoa. Soltou. Aí, agora, a gente faz um alongamentozinho assim. Aí, pra melhorar, eu posso fazer um outro aqui. Que serve tanto pro ciático, quanto pra lombar, quanto meio fogo. Soltou. Voltou aqui pra minhas pernas. E a gente aconchega aqui, aconchega ela aqui, assim, ó. Isso aqui. Aí, eu boto a perna dela aqui pra ficar comando e vou, ó. Na lateral. Massajeio bastante, espalho. É gostoso de receber, todo mundo sabe. Até a pessoa que nem sabe fazer, se ela tocar com carinho, em alguns pontos que é possível, ela consegue liberar dopamina, sensação de felicidade, bem-estar, alegria. E a pessoa vai ficar mais nuvem pra terminar a massagem. Muito bem. Então, aqui, a gente já pega aqui no glúteo dela, aperta, ativa essa região. Porque, como eu sempre falo nas massagens, é uma região também pouco explorada, porque, às vezes, as pessoas estão sentadas muito tempo. Ou nem tocam nessa região, né? É uma região que é bom pra você espalhar o sangue, a circulação. E até mesmo a parte da musculatura, né? Mais um pouco. Um momento. Esse lado de cá. Esse lado de cá. Peguei muito dela, aconcheguei aqui no colo. Uma das coisas que eu aprendi também no curso era que você tem que saber o que é melhor. Se o cliente veio pra você, pra fazer, tipo, uma massagem relaxante, mas se você pode também passar uma pedra, colocar uma ventosa, até mesmo aplicar alguma outra técnica junto com a massagem, o cliente fica super maravilhado, feliz. Não tem que necessariamente seguir o protocolo, né? Ah, eu tô com uma dor aqui. Aí você tá vendo com a mão, você não tá conseguindo, você vai e aplica uma ventosa. Passa o piloto. Vocês sabem que o piloto é maravilhoso. Porque aí você tá conseguindo fazer aquele atendimento com excelência. Ah, mas a Briana, ele pagou só a relaxante. Com certeza, no final, que ele viu que você fez tudo que pectava o seu câncer, pra você fazer um bom atendimento, pra ajudar ele a sair leve, ele vai saber como retribuir. Isso aí é fato, entendeu? Mas não que você esteja esperando por isso. Eu tô... Pega aqui, meu pendão aqui. Vai bem suave. Vai fazer mesmo a pessoa relaxar, dormir. Como tem muitas pessoas que às vezes dormem na minha maca, dormem no atendimento, eu não sei se eu acho engraçado, ou se eu acho maravilhoso, entendeu? Eu acho maravilhoso porque quando a pessoa dorme durante a sessão, ela sentiu confiança. Isso é perfeito. É igual quando a pessoa se entrega. Eu tô... Alô. Eu tô... Alô. Hum... E para lá, tá aí. Volto pra cá. Aqui, ó. O ponto ira tá meio do lado e lateral. Então, você, ó. Lateral e meio. Lateral e meio. Então, é dividido. Meio, lateral. Não adianta ficar só aqui. Então, vamos pra cá também, ó. Ó. E alombra. Ó. E circula. Faz a batidinha como se fosse uma repercussão. Vendo aqui. Aí, leva lá atrás também um pouquinho. Pra cá. E já vou pegar na posterior aqui de coxa dela. Aperta. Pego aqui. Como eu falei, só acarici. Aqui. Já posso fazer uns dois juntos? Posso. Fica até melhor. Aí vem, ó. E... E vou como se fosse uma dança, né? Mas não é. Só levando o corpo. Porque o corpo também, com a massagem, você bota no peso. Não precisa fazer muita força, né, irmão? Viu? E... Inspira, Adriana. Inspira. Ela já tá super reentregue. Então, ela já entendeu de novo. Posterior, meio. Posterior, lateral. Então, a gente vai, ó. Meio. Lateral. Dos lados. Isso. E o meio. Vamos fazer o alongamento também. Aqui. Eu tô respirando, soltou. Isso. Voltou. Aconchego ela aqui, na mão de perna. E vou pegar ela aqui. Isso. Aí, nós vamos pegar os dois. E vamos lá. Alongar. E deixar claro que tem pessoas que não fazem alongamento. Que não gostam de alongamento. Eu sou. E a gente faz o tempo. O alongamento, gente, é muito importante. Você não sabe quanto. Ele evita várias lesões. Ele evita que você tenha uma restrição de imobilidade. Agora, eu vou pegar no glúteo do lado de cá. Pego no quadril. E vou pegando no glúteo. Espalhando. Eu acho que não existe fórmula mágica de atendimento. Eu acho que o que existe é você ser criativo, usar das ferramentas que você tem, seu conhecimento. Bem, eu levo a massagem na praia, nos parques, nos salões, na barbearia. Em Avenida Paulista, eu vou para tudo quanto ao lado. Eu tento levar ela. Para que as pessoas possam conhecer realmente. Não é só gerar o conteúdo. É levar o bem-estar para as pessoas também. Não é só, ah, eu vou fazer o conteúdo. Não, não é isso. Aí, o que eu faço? Para ficar mais gostoso, olha o que eu vou fazer para finalizar essa partinha interior dela. Agora, vem para cá também. Porque esses deslizamentos, assim, a sensação é muito gostosa. Muito prazerosa. Pego aqui no cóccix. Aqui eu já posso fazer mais repercussão. Aí, agora, vamos para um ponto que também é muito legal, que é as costas. Eu adoro as costas. Porque as costas, além de ser grande, ela normalmente acumula cansaço. Até aquelas pessoas que não fazem esporte, ela acumula bastante cansaço. Atenção mental, com licença. As vezes, peso. Então, a gente faz assim, olha. A gente faz assim, olha. Isso, assim. Ela pega isso. A gente já está chegando ao final. E eu peço a vocês que eu deixem o comentário mais uma vez. Sejam o que vocês acharam do conteúdo. Se vocês curtiram. Deixo para vocês perguntarem. Estou disposta aqui a responder as mensagens. Pode trazer ideias para o canal também, que eu estou disposta. Tá, tem que ver se eu souber, lógico. Ela não tem nódulo. Impressionante. Ela é uma mulher... Calma, não tem nódulo. Eu achei que ela tivesse, mas ela não tem nódulo. Não tem. Acho que só esse aqui, um pouquinho, olha. Ela tem um pouquinho de nada aqui na parte da escápula. Você pode ficar atento. Mas é muito pouco, hein? Bem pouco. Soltou. Pega aqui o estímulo. E a gente aperta. As costas são maravilhosas. A sensação totalmente de negrisa. Ó, bem aqui. Tem um nódulozinho aqui, que a gente vai tirar. Se sei que ela não tivesse. Tá bem aqui o nódulozinho dela. Em volta da escapulamento. Pé do homem. A gente já vai apertando. Pega na asa. E joga pra cá. Esse lado também, ela tem um pouquinho de nada. Mas esse lado aqui é mais. Vamos tentar aqui tirar. Mas o nódulo é muito fácil. Quando a pessoa tá com ele, acumulou ele no curto há pouco tempo, a gente tira rápido. E a pessoa que tá relaxada, como ela já tá super... Ó, tá aqui. Como a pessoa tá super entregue, é mais fácil ainda de relaxar, hein? Soltou. Soltou. Pega aqui. Nem sempre... Como já vai chegando ao fim do vídeo, eu quero explicar pra vocês o seguinte. Nem sempre a gente consegue tirar os nódulos da pessoa de uma vez. Porque, às vezes, a pessoa tá com aquilo ali há muito tempo. Então, ela não consegue. Ela precisa de uma outra sessão. Às vezes, dá sorte. Tirar a dor de cara. Os nódulos de cara. Mas nem sempre existe essa possibilidade, né? Porque tá com o corpo acumulado um tempo. Então, não tem como você tirar uma coisa de uma hora pra outra que tá com a pessoa há vários tempos. Lá de cá. Lá de cá. Lá de cá. Porque aqui é onde ela tá com o nódulo. Soltou? A escápula é realmente uma... A sensação é maravilhosa. Até quem não sabe fazer e pega na sua escápula, aperta a nossa... A sensação é maravilhosa, viu? A gente vai dar uma alongadinha na escápula dela também. Aí, pra ficar mais gostoso, olha o que eu posso fazer. Soltou e soltou. E puxou. Puxou e soltou. Pega no pão. Pega nas mãos. Acaricia as mãos. Ativa a região das mãos. Faz o sangue circular. Antebraço. Trabalhei a frente, né? Então, agora eu também posso pegar aqui nos braços. Vamos fazer um alongamento aqui. O... O... O risco, a minha... O risco, a minha... Aqui, eu achei que não tivesse, mas eu acho que já vai... Gente, a gente está chegando ao fim. Essa moça irá gerar comigo um conteúdo para os membros, que vai ficar fechado. Então, se vocês tiverem interesse em assistir o outro conteúdo dela, seja membro, participe, porque nós temos conteúdo lá que não é liberado aqui no aberto. E o pessoal que participa que é membro, diretamente, eles colaboram com o canal. Não que vocês não colaboram, viu? Soltou e a gente vai alongar aqui também. E alongou. Eu vou fazer um alongamento nela antes de terminar também, por trás das costas. Eu não sei se eu vou conseguir, mas acho que ela já está relaxada, acho que ela vai deixar, que é uma delícia também. bem? Ó. Pego aqui assim. Já vou pegando aqui assim. Essa região entre o trapézio, a escápula, se me dá uma delícia de receber. É maravilhoso. Aqui. Aqui. E quero agradecer a vocês, membros, né? Que fazem parte do... Que é... Que é colaboradores do canal, que apoiam, que acreditam. Obrigada. Muito obrigada. Chegou aqui. Isso. Aqui também. Ombro também. Aí a gente vai alongar. E alongou. Pega as mãos laterais. Pega os braços também. E aí. Vamos alongar a escápula. É muito importante. Achou? Isso aqui. 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 Agora eu vou fazer aquele alongamento que eu falei. Eu espero que eu consiga, né? Que vai ajudar também bastante essa. Só assim. Tá perfeito assim. Mais nada de força. Só segurou. Você vai respirar, Emily, vai soltar. Só vai fazer isso e vai deixar que o resto... Respira o ar. Volta lá. Mais um pouquinho. Perfeito. Perfeito. Nós vamos ficando por aqui. Eu vou finalizando a cabeça dela. E massagindo a cabeça dela eu vou encerrando esse vídeo. E a gente já vai perguntar pra ela se a sensação foi boa, com licença. Se ela gostou de tudo que foi realizado nela aqui. Se a sensação realmente é uma sensação agradável, de bem-estar. O que você achou, Emily? Nossa, é muito bom. É muito relaxante. Você tem as mãos firmes. Aí você vai bem nos pontos. Faz certinho. Você vai relaxando os mostosos. Você vai sentindo o seu corpo, relaxando todinha. Gostou? Nossa, gostei muito. e eu agradeço a você pela sua participação. Uma experiência incrível. Muito obrigada. Gente, vocês viram o que ela falou? Ela super gostou. Eu tentei ser bem... Não muito intensa, porém, um pouco intensa. Para que ela pudesse desfrutar da massagem. Realmente, ela é uma mulher de corpo. Então, se eu ficar alisando muito ela, ela não ia assistir. Corre. Então, eu vou ficando por aqui. Tensa. Agradeço a companhia. Agradeço a atenção de todos vocês com o canal. Agradeço a você que entrou também aí. Se você não se inscreveu, se você curtiu, se inscreva. Vocês podem se perder do canal e não conseguir achar mais o conteúdo. Valeu. Gratidão infinita. E até os próximos conteúdos. Valeu. Tchau, tchau.